Fala galera, aqui quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft Esconde-Esconde Junto com o Moço Mike Fala galera, aqui é o Moço Mike, junto com o Pepsio, o Batista, o Cochininho e o Selbit E galera, dessa vez o Esconde-Esconde foi na fábrica do Papai Noel com tema especial de Natal galera Muito interessante o Esconde-Esconde, lembrando que durante o Esconde-Esconde a gente fez um amigo secreto Que vocês vão entender mais no começo desse vídeo, ok? Enfim galera, pra quem não sabe, o mapa foi feito pela equipe Birdcraft, o canal deles vai estar na descrição do vídeo Lembrando que você pode fazer o seu mapa de Esconde-Esconde e enviar pro e-mail equipe.tazercraft.gmail.com E pra quem não sabe Mike, como que funciona o Esconde-Esconde moço? Esconde-Esconde funciona da seguinte forma, moço, são dois times, o time que procura e o time que se esconde O objetivo da galera que procura é achar todo mundo num tempo de 10 minutos E o objetivo da galera que se esconde é se esconder dessas pessoas durante um tempo de 10 minutos, né moço? Isso mesmo moço, e se vocês gostam do Esconde-Esconde galera, deem joinha favorito nesse vídeo e bora Galera, antes desse Esconde-Esconde começar a gente vai fazer uma coisa bem interessante Já que o tema desse Esconde-Esconde é o especial de Natal, onde a gente tá na fábrica do Papai Noel A gente vai fazer uma espécie de amigo secreto, né Selbit? Exatamente, olha só, vai ser igualzinho, parece até que a gente ia pegar o bloco de esconder, né? Mas vai ser, ó, você abriu aí? Abre o Dispencer Tem um papelzinho com cada nome de quem vai participar e como vai funcionar A gente vai pegar o papelzinho, não vai falar pra ninguém quem pegou E aí, vai pegar um item no criativo, no jogo, pra dar de presente Você pode até inventar a historinha, o que você quiser, pode renomear o item se quiser Pra dar de presente pra pessoa que você pegou E durante o episódio a gente vai ficar dando dica de quem será que é o amigo secreto Pra ver se as pessoas descobrem no final Exatamente, lembrando que depois da segunda rodada a gente vai falar quem que a gente tirou no amigo secreto Então, começa aí Selbit pra tirar quem você vai tirar Beleza, vamos lá, ó, ó, ó Hã, 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 hã Não consigo ler aqui não, consegue ler aí? Não consigo ler também não Não aprendi isso no colégio ainda Minha vez Hã, 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 hã Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi O Batista viu, você viu Deixa eu ver, deixa eu ver, Mike, deixa eu ver Nossa, ele mesmo Ele mesmo Ok, eu vou lá, se eu vou eu então Deixa eu ver o que eu tirei Hã, hã Hã, hã, hã Agora eu vou aí, agora eu vou O cara foi a loucura Eu acho que muita gente no vídeo foi também Tô até, tô até louco, tô até pra subir na arma O Batista atirou Não, mas o seu amigo secreto foi a melhor ideia do Hã, 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 hã Hã, 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 hã O Selbit dropou O Selbit, vem aqui, vem aqui, vem aqui Olha, 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 olha Consegue ler o meu, consegue ler o meu Eu vi, eu vi o nome ali escrito Você viu? Não fala, não fala, não fala Agora galera, vamos ver quem vai procurar e quem vai se esconder Bom galera, eu, o Selbit, o Felps Enfim, a galera inteira já reuniu Qual que é os presentes que a gente vai dar pra pessoa que a gente tirou Mas a gente não vai mostrar ainda os presentes porque é surpresa pro final Enfim, vamos tirar aí agora pra ver quem vai procurar e quem vai esconder Lembrando que quem tirar o ursinho procura E quem tirar a pessoa com um toque de Papai Noel Vai se esconder, então Selbit Vou fingir que eu sou Papai Noel pra não ser pego Nossa, muito Papai Noel você Funciona, funciona Vai lá, Felps Mais uma vez, mais uma vez Igualzinho Papai Noel Errou, Papai Noel não viram desse jeito não Papai Noel morrendo né Eu morri e viro esse urso aqui Então, então Mike, bota aí a roupinha Já aperta o botão pra você ficar com o nique vermelho E já vamos apertar aqui galera, no botão aqui ó Aí, boa E vamos se esconder na fábrica do Papai Noel galera A fera tá saindo galera, eu já queria dizer que a fera tá saindo já Ó, começou a esconder na fábrica do Papai Noel hein Caramba, essas quinzinhas pequenininhas se dando presente aqui Esse mapa é muito legal hein Esse mapa é muito legal Tem lugares que eu nunca sabia que existia nessa vida toda Não, mas é assim que a vida funciona, Felps Você tá andando assim e fala Caramba, lugares que eu não sabia da existência E olha, estou vendo e existem Ah, lugares que estão vendo Eu tô dando presente pro Mike Ah, será que é a verdade? Será que é o que acontece? Será que o Mike é o meu amigo? E o Mike tá me dando um presente Ih, acho que essa imagem eu já sabia hein Olha aqui Peck, vem cá Mapa preview, mapa preview Eu tô vendo ali ó, eu tô dando pro guaxinim também Que é o presente O presente galera, é óbvio que é o presente É o presente, não é o guaxinim o presente? É Vamos deixar o futuro decidir O primeiro que eu matar é o meu amigo secreto Será que é? Ah, ele vai escolher Ele vai escolher Não, vou escolher não Vou fechar o olho e vou sair andando aqui O mais engraçado é ele falar Vamos deixar o futuro decidir quem é o meu amigo secreto Que eu já tirei né É muito bom É uma linha temporal muito interessante Mas tem que tá Vamos ver se vai coincidir com o papelzinho que eu tirei né Ô Celso, o que tá fazendo? Sai daqui, sai daqui Eu quero ir ou não Galera, a fera do natal tá saindo hein Como que vai entrar aí? É o Grinch É o Grinch Eu sou o Jim Carrey Vai cada um pro lado Cada um segue seu rumo, pega aqui Não, mas eu quero ir pro lugar que você tá indo Segue seu rumo Segue seu rumo Não, meu rumo é esse, meu rumo é esse Segue seu rumo 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 Coziam todos A fera faz barulho e não gosta Groar A fera saiu O meu amigo Ó eu tô vendo a fera dentro lá em baixo hein Ô Magdi, eu vou dizer uma coisa hein Do jeito que você é ruim, você não vai pegar ninguém Meu amigo secreto Tá aqui Tá aqui hoje agora Ó a primeira dica que eu dou Meu amigo secreto é uma pessoa normal Gente, é só coisa que ninguém nunca fala nos amigos secretos É, só coisa brega Meu amigo secreto tem dois olhos É uma opção Dois olhos? Meu amigo secreto, semana passada foi em uma loja de apartamentos E gastou 28 reais em produtos Aí, ó Não, meu amigo É específico 50% com o Peck Mike Não, meu amigo secreto, você foi mentir o dedo esquerdo dele E tem 30, assim Nossa, que dado É o palhaço É o Bozo, o amigo dele, né É o Bozo Mas eu não tenho nem amigo, o cara pegou um alienígena secreto, meu amigo Só vocês Eu sou o Selbit Prazer Ai, falei meu amigo secreto, foi mal Mas aí, tá, alguém não se tirou, não? Tinha essa, hein Será? Se alguém se tirou, duas pessoas se tiraram Não, não sei se era só comigo, galera Não, é assim que funciona não, Selbit Claro que sim Claro que não Não, estatisticamente, Selbit Todo mundo poderia ter se tirado Não, é muito errado Não, o Selbit Se uma pessoa se tirou O resto pode se tirar entre si Não sou uma pessoa É verdade É como se eliminasse uma pessoa É verdade, não Eu sou um imbecil mesmo Aêêêê Não sei É o secreto É o secreto É um imbecil mesmo É o imbecil mesmo É o imbecil mesmo Então sou eu, então Vamos ver então O Mike tá aí, né, bicho Eu tô aqui vendo os presentes que eu vou dar pras crianças aqui Até agora ele não procurou Ele não achou ninguém ainda Eu achei, você ia precisar lá Daquele negócio vermelho Olha galera, o meu amigo foi pego Mentira, blefei, blefei Eu tô verde mesmo, esqueci de mudar Nossa, é verdade, Mike Meus passos já disseram as coisas Ai meu Deus, eu fiz besteirinha Ele falou que o primeiro ia ser Ih, será que é Será que o Mike tirou o Felbs Mas será que não, fui eu que me tirei Como é que ele me tirou Ah, verdade Eu te tirei pra bobo Porque se é Antobro Meu Deus é Natal Mas sendo sincero, seria engraçado se o Mike tivesse tirado o Felbs mesmo Seria uma reviravolta muito grande Será que eu não tirei? Quem disse que não Porque eu me tirei, não tem como você me tirasse Oh, espera aí galera Meu presente de Natal foi ser perdoado por não colocar o nick vermelho Aí, obrigado Ah, tá Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal, todo mundo se obede Não, espera Obrigado Oh, como que sobe nesse negócio vermelho? Ih, caramba, matei o negócio O que você tá aí? Oi, Peck Eu tô vendo um ser humano ali pro Vérbio Oi, eu fui Oi, eu fui E aí, beleza, Batista? Peraí, se o Felbs tava junto com o Peck Ele falou, cada um segue seu caminho Ó, o cara que eu tirei é amigo do Gutin, hein Vou falar também Ih Ih Então é o Felbs Para O Felbs é o melhor amigo do Gutin É o Jorgão Ó, eu tirei o Jorgão Tira o Jorgão Tira o Jorgão Peraí, como que sobe nesse negócio aí? Se eu tô mais perdido, quem é bala perdido? Galera, será que alguém tirou o Gutin? Ah Mas o Gutin não tava na lista, Batista Que susto Que susto Na moral Eu tomei o maior susto da minha vida agora Meu Deus Por que? Peraí, peraí Oh, oh, oh Oh, Phelbs Tem um cara atrás desse ca... Esse caixote que você tá aí É o Baxini Eu tô vendo ele É o Baxini Como é que você sabe? É o Peck que tá me olhando Eu tô em bate você O Phelbs tá com o monitor verde Depois eu vou te mostrar o meu susto Não, vai o Guaxini Desapareceu na cinza Quero ver Aqui ele Guaxini Guaxini Eu tô... Eu tô à distância Eu tô à distância Guaxini Você fez o maior erro da sua vida? Não fiz não Ah, eu matei Não Quase... Eu quase matei Ô, para Guaxini Para, ô, ô, Selbit Eu sei que você tá ali Ali, ó O que você sabe? Porque eu vi o seu Orlion Orlion? O meu Orlion Seu Orlion? Seu Orlion Eu tô com medo Eu tô com medo, tô com medo Emーム... Ele ainda sabe o que a gente fez no verão passado Ele ainda sabe o que eu fiz no verão passado Meu amigo secreto A escolha de dentes dele é rosinha Tem alguém estourando os fogos aqui Eu tava andando no chão Meu amigo secreto Vou mandar, meu amigo secreto já foi pego Mandou mesmo O meu amigo secreto, ele nem é meu amigo de verdade Meu amigo secreto não é meu O Batista, o que você tá invertendo, Batista? Tá invertendo de lugar aqui? Ué Descartou uma possibilidade, sabe por quê? Você não estava comigo, porque eu não fui pego Eu já nasci pego Exatamente Então não é o Mike, pode ser o Batista ou o Peck É que eu apertei tab e vi os vermelhos Eu nem pensei Basicamente, o meu amigo secreto Tá com o nome vermelho no tab O meu também O meu também O meu também É uma brincadeira que eu gosto De brincar Muito legal pra jogar com a família inimigo secreto O presente é um tiro Um soco na cara Uma cadeirada Uma bacada no estômago Eu posso falar uma coisa desse mapa que vocês não conhecem Mas eu conheço porque eu sou um cara que conhece? Esse mapa é cheio dos segredos, galera Eu vou demonstrar um segredo pra vocês Porque é um cara treinado nos mapas que a gente já sabe dos quantos quantes Ó, 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 ó Ó o segredo Ó Ah, ó, tá vendo, gente? Tá vendo? Ó, ó Que segredos Segredos Viu o segredo? Acabei de lembrar que eu tava gravando o susto que eu tomei Eu acho que eu vou te mandar depois Não sei se você consegue colocar no vídeo Mas sério, foi muito bom Eu acho que eu consigo colocar Que droguinha, eu não consigo Foi muito bom Ó, tá todo mundo lá embaixo Eu tô só observando a galera O Celeste tá escondido Ele tá perto de mim Eu tentei procurar ele aqui depois As redondezas Eu não encontrei ele Alguém que foi pego aí? Não Não Tem o Celeste Batista e Peck Alguém sabe subir naquele lugar lá Que é lá? Que é lá? Ah, eu falo três minutos Três minutos, vai dar tempo Não vai dar tempo, hein Não vai dar tempo E a segunda rodada que vai ser a última Porque vai ter o especial do Amigo Secreto Vai ser em duplas, hein Lembrando, hein Será que eu vou em dupla com o meu Amigo Secreto? É aí que tá O destino irá conceder Nossa, já pensou Se todo mundo vai em dupla com o Amigo Secreto Nem sabe Mas ia ser todo mundo junto, né Mas esse meu amigo nem é meu amigo? Não, podia ser assim Não, podia rolar as duplas É Nossa, já pensou se todo mundo Pegou Tipo, pegou E aí Pegue, vai, vai Nossa, falei Pô, meu Esquece Ignora Ignora Existe isso pro resto do segundo Droga Eu já fiz isso Eu já fiz É, então A gente faz o São Climping já Esse mapa é muito difícil, gente Não, eu não tô no lugar difícil Porque se eu gostei nem me encontrou Não, cadê? Difícil é segurar essa calada que é vontade de você Isso, né? Né? Eu tô com medo Difícil é jogar Eu me declarei e fui assassinado Nossa, é verdade É que o amor é bom Nossa, o céu me foi pego O amor não era doce? Às vezes Falta, falta, falta uns um Meu Deus Falta, não Os Piu 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 Só tem um fogo de artifício porque eu sou muito legal Nossa, ele tá falando assim, gritado Tô, é porque eu tô nervoso Ah, é assim que você fala Piu Piu Muda a túnica, muda a túnica Muda a túnica Muda a túnica Ah, eu achei Achei o pé que eu bati Ele tá nesse trezinho aqui que tem um guinominho É Natal, é Natal, é Natal Lá, lá, Natal Natal É por aqui, é por aqui Mas sumiu Me escondi que nem uma bala Ah é? Pois saiba que na Páscoa todas as balas são achadas Pena que a gente tá no Natal Viu? Mas saber que Páscoa tem a ver com Natal? Falta quanto tempo, Mike? Falta quanto tempo pra minha vitória Não, mas dá Mas dá, dá sim Mike, quanto tempo pra minha vitória Eu acredito no coração das cartas Só eu acho que o guinominho me viu Meu Deus, a minha vida não tem sentido a partir daqui Por quê? É o que tá escrito, vem cá Ah, cadê eles? Cadê eles? Cadê eles, Mike? Cadê eles, Mike? Será que você tá perto? Será que você tá longe? Eu falto 40 segundos 40? Yes Oh, virou poliflota Poliflota? Sim Ele toca muitas flautas Olha, Mike Você está no carrinho Aumenta aí um minuto, por favor Ele estava no carrinho Achei, achei 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 o foi o Batista 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 20 segundos, 20 segundos Matei Matou? Não, por graça Ele está vindo 5 segundos, 5 segundos Ai, que susto Ah, não foi o Batista Quantos segundos, Mike? Quantos segundos, Mike? 3, 8 segundos Vai, vai 5, 4, 3, 2, top E olha quem estava na barba do bom velhinho É, isso mesmo Nossa, e eu fui Você tem que rir Peck, vai Vai rir Igual o bom velhinho Ai, que lindo Você nos dorme para a rica? Eu não sei, aquele é o Papai Noel Eu não sou o Papai Noel O Mike quebrou o bonequinho dele Mas depois eu te mostro Eu mando o susto que eu tomei O Peck, foi muito bom Vou até renderizar ele aqui já Ok, então beleza Então, galera Vamos para a segunda partida Que vai ser a última rodada Onde a gente vai ter aí as duplas Então vamos lá Vamos então, galera Para a segunda e última rodada Lembrando que depois dessa rodada A gente vai falar dos amigos secretos Lembrando que vai procurar Vai ser a dupla do Felps E do Guaxinim Eu vou estar junto com o Selbit E a outra dupla É o Batista e o Mike Então quando estiverem prontos Basta apertar o botãozinho Para ir lá procurar O Felps e Guaxinim É o botãozinho Esse aí mesmo Vai Boa Aí, boa Começou a vida Vamos lá, dois Vamos lá, dois Seu, dois da TP Porque o botãozinho é megugado Vem, vem, vem Eu tô aqui, eu tô aqui Selbit Você está pronto para desvendar Os problemas malignos Do centro-oeste Do planeta? Eu sou Maligno, maligno Vem, Boi Vem, Selbit Selbit Rafael Eu tenho um lugar perfeito, Rafael Vai, pera aí Vem cá, me segue Se você conseguir me seguir Vem cá, Felipe, venha Você está me travando Ai, está ali Está ali Vem cá, vem cá Para Vem, Selbit Vem, Selbit Vem, Selbit Estou aqui, estou aqui Estou seguindo o coração Vai, vamos lá Vem, vem Eu vou levar você A um dos lugares Mais difíceis de chegar Eu tenho certeza Que eu conheço No nível do Felps Do Guaxinim De Minecraft Eu sei que está Minecraft 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 Tô mais perdido Que eu no Natal Aqui, Mike Aqui, aqui, ó Eu acredito no espírito de Natal E você? Tem 12 miligramas de cálcio, hein Só para avisar aqui Ah, não, Vec Você não fez isso comigo Vem cá, Boi Que nem é bom Calma, calma Que tem um plano B Tem um plano B Fica aí Fica aí Quando vocês saírem, vocês falam Que nem é bom Não Eu estou com medo Eu estou com medo As feras estão chegando, hein, bicho De fera incoming Mas, quando é você, Mike? Eu vou terminar seu plano Tô perdido, Boi Boi, vamos ficar lá por enquanto Vamos ficar lá por enquanto Se eu cair, você finaliza por mim Terminei seu plano, Peck Tô no seu plano Saiu a fera? Nossa, você entendeu o que eu disse? Vai aparecer aí, vai aparecer no chat Conta até 5 e a fera vai sair 1, 2, 3, 4 Vai, Peck, vai, vai, vai Vem, vem, vem Vem pro plano, vem pro plano Peck Não erra Não erra Não erra, isso Goxininha, agora só vai Só vai Vem pro meus braços, Peck Eu não tô vendo ele Eu tô com medo, Selby Vem pro meu braço Ali Achei Achei Havia um amarelo Achei onde eles estão Eu vi gente aqui Eu vi os Cavani Kart Pronto Pronto Eu tô aqui, Selby Eu tô aqui, filho Eu tô nervoso Ah não, eles não foi Era que vieram Eles não foi Eles estão lá em cima No avião Eu tô louco, eu tô louco Vem pegar eu Se você acha que essa é a paz Selby, você tem um plano, velho? É o pauzinho dos elfos Está preparado Você lembra do Tony Jerry, Selby? Você lembra do Tony Jerry Nesse mesmo avião? Eu se lembro Nossas aventuras naqueles aviões Nunca serão esquecidas Esse 0,8 miligramas de ferro Se eles me pegarem Minhas últimas palavras nesse mundo Serão uma dica do meu amigo secreto Não falarei mais nada depois disso Oh, é uma boa, hein? Então, galera As últimas palavras de quem morrer É dicas do amigo secreto Pode ser, então Não, não pode ser, não Eu tô falando, Mike Oh Nossa Estou bravo Nossa, galera Aí que tá Eu repenso e penso E vejo se é necessário ou não Que? Repenso mesmo Invisto Oh, Selby Olha quem tá pilotando aqui o avião, Selby Olha quem tá pilotando aqui o avião Ah, o Goutinho Goutinho, o que você tá fazendo aqui? Ué, não sei Goutinho, manda a gente pra fora desse mapa Vamos fugir Errou, errou Errou o parkour Não olha pra mim Não olha pra mim Não olha pra minha cara Não fala que me ama Ô, Goutinho Manda a gente pra fora do mapa Acelera aí, Goutinho Ah, só meu avião, hein? Logo? Ô, Selby A vontade de dar um hit em você é tão grande Mas eu não posso Para É uma dupla Quem vence, vence Quem não vence, sacode Alguma coisa assim Calma, Michael Tem um botão aqui O que eu acho estranho é essa antena desse avião O que eu acho estranho é essa antena desse avião Muito estranho É um para-raio Ah, é um para-raio Pera aí Tive uma ideia Tive uma ideia Vira pra cá E me dá um hit normal Sem o stick Ai, Selby é meio perigoso isso Me dá um hit Cadê eles, mas? Eu não sei Vai Ai Meu Deus Meu Deus, moço Tire Moço Vai Cadê eles? Vai, tira a chuva, galera Aí, boa, boa, boa Tira, tira Agora pra cá, pra cá, pra cá Não Ai Nossa Não, meu lado contrário Que se eu vou se empurrar Bate naquelas cercas ali Ah, boa, verdade Mas segura Felistão Você, não é você Não sei Tá Ai Meu Deus Por que meu corpo fica tão forte? Não sei Vai você agora Vai você É melhor te guiar Não sei o que você faz diferente de mim Ah, não Você não pode Fica pulando normal só Não fica pulando pra frente Ah, tá, ok Ah, não, tô com um slow Droga, não foi Vai Droga, não vai Aí, sim Vai você Fica pulando assim, ó Fica pulando essa cerca aqui, ó Fogos Não sou eu É o Fematiz Não vai Por que, velho? Como assim? Não sei, pra mim não vai Eu tô só pulando, ó Ai, não Eu fiquei por um bloco Eu juro por tudo Não vai ter como, Celso Não vai ter como Ah, para o P, ô Para o P, ô Vai, vai De novo eu De novo eu Vai você, melhor você Tem que fazer um parco muito chato Droga, droga Calma, vamos lá De novo Eu tô com o slow Linda, linda, linda Agora aqui, pra cá Tá muito fácil, hein Tá muito fácil, hein Tá nível zeluz Ai, ai, ai Nossa, o céu Você passou em cima Gelou, gelou, gelou Vai de novo, vamos de novo Eu vou ganhar você Vou ganhar você Porque se você ficar lá Você ganha Oi, eu, o Mike soltou um pack de foguete, hein Eu tô aqui, Mike Você não soltou eu, não Eu soltei você sim, ó Por isso você tá aí, ó Ai, Mike Vamos lá Aí, boa Você tá perto, né? Você tá perto, Celso Eu devo estar perto, eu Eu tô perto de uns fogos Caraca, eu tive uma convulsão aqui Sente o cheiro, Mike Até agora ninguém subiu aqui, Celso Tá tranquilo É Aí, boa Agora pra cá Ai, quase Arapa Ai, tá muito fácil, cara Sabe que as duas dobras vão ganhar, será? Não sei, não sei, hein Dá pra saber onde a gente tá, hein Ai, eu tô aqui ainda Eu tô aqui ainda Eu tô aqui ainda Vai, vai, vai Ai É bem na virada É bem na virada É, na virada Na virada do ano Como vai ficar Nossa, muito medo, né? Tô vendo não, tô vendo não Nossa Vai que vai dar certo isso Bo, bo, bo Um dia vai dar certo, galera Vou lá Ah, pai Vai dar certo Ó, pera aí, ele tá vindo Ó, tá vindo ali, tá vindo ali, tá vindo ali, ó 5 minutos, galera 5 minutos pra acabar O pinguim tá vindo, o pinguim tá vindo Vai errar, vai Onde você tá Olha onde que é Olha onde que é Eles vão sair do avião Ô, Guti, você pode pousar esse avião aqui? Eles estão lá ainda Tem como pousar não, pega Mas corta, isso é mesmo, hein Eles estão no avião ainda? Peraí, se quiser Ó, sacanagem Ó, assim não vai, assim não vai Ó, mas tem que ter Tem, tem o Batista ainda, hein A gente pode auxiliar, a gente pode auxiliar Se quiser pegar eles Droga Tenta você assim Você consegue nem se pegar Nossa Boa, boa, boa Ó, foi, foi Calma aí Boa Conseguiu Caraca, eu fiquei Céu, tu quer fazer um imaginável Dá mais um ritminho aqui? Vamos tentar, vamos tentar Vai Vai cair, vai cair Tranquei, tranquei Já era Ai, calma, calma, calma Tô com medo, peraí Ai, tô com medo, tô com medo Calma Ai, que medo Pra cá, pra cá Desse lado aqui, ó Desse lado a esquerda Calma aí, boy Eu tô pulando aqui Eu tenho que pular Não dá, não dá Se eu pular, ele vai empurrar Não tem o que fazer, eu acho É verdade, eu tenho como Tem muita coisa Nossa Não, o mapa é Ó, ó, mas é que tá Eu acho que pro mapa ser grande O Mike deveria dar uma dica Não, eu só tenho muito foguete Vocês estão usando mais? Vou dar uma dica O meu amigo secreto tá procurando Nossa Eu sei qual é o do Celtic Eu vou dar outra dica Meu amigo secreto Meu amigo secreto É homem É homem, é uma dica Eu já falei Eu já sei qual é o amigo secreto do Batista Eu sei qual é o do Celtic O que eu acho que o Felps e o Gostin deveriam fazer É criar uma força-tarefa pra vir pra cá Eu chamei um amigo Eu chamei um amigo aqui pra ajudar a gente Peraí, o Celtic Nossa, para, para tudo O Celtic Parou tudo mesmo Peraí, peraí Ai, caramba Ai, caramba Ai, caramba Ô, meu sonho é desacavado, hein Se eu tivesse um, Celtic Eu não tenho Eu tô bem Você não tem? Que que cê Ai, vai, vai Um tem que brilhar Um tem que brilhar Vai, vai, vem, vem, vem Vai lá, vai, pula lá Atira pra mim, atira pra mim Eu não tô aguentando mais Eu não tô aguentando mais Eu, eu, pode Galera, dois minutos e meio Você errou isso, velho Manda aí Ai, 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 ai Eu não sei por que eu tô errando isso É muito esconderijo Meu Deus Vem cá, boi Tá bom O pai Noel tremeu as bases aí Tá, o Fê bateu Aí, boa, boa Agora foi Agora bate, bate, bate Na parede? É Que parede? Ah, boi Ô, Celtic, Celtic Eu tenho uma dedução Quem que sobe o secreto? Vou mandar no TEL Manda no TEL Nutella O Batista já sabe Que merda Celtic, eu tenho uma ideia Eu posso fazer uma coisa Que vai talvez Ó, pera Tá vindo alguém no parkour 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 Calma, tem esse aí Calma, tem esse aí que eu mandei Nossa Ô, o Mike sabe também O Mike sabe também Ele sabe Eu sei Esse aí eu peguei Antes de pegar o papel Olha Ele tá sabe Se foi cursivo Vai dar Ele até sabe Você foi cursivo Você colocou a música Tá que tá fácil Ai, que droga Não vai, Celtic Vai você Vai você ali Vai você Ô, galera Um minuto e meio Batista, vamos translocar Vamos translocar Eita, que? Tá, tá, tá Cadê você? Aqui, 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 aqui Aqui, aqui, aqui Tá, vai Ô, meu dedo tá doendo De tanto errar parkour Eu e o Batista Tá translocando No meio do mapa Ai, eu peguei Mas eu caí Não, Pé Que que você quase caiu Ai, que droga Não vai já não quase cair não Eu caí mesmo Olha, galera Um minuto pra finalizar Batista Aqui, 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 aqui Bom, é um minuto Eu vou soltar tudo Que eu tenho Ó, a gente tá sinalizando Onde tá, hein E o Guaxini Vai pro mesmo pulo A quinquagésima sexta vez Será que ele vai? Será que ele consegue? Vem cá, vai, vai, vai Boa, meu guaxininho Eu tô torcendo Pro cara que vai me pegar Eu tô procurando Ah, não Cara, 40 segundos 40 segundos pra acabar Ai, ai Eu tô na parede aqui Mike, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, estamos na parede, hein 30 segundos pra acabar E o Batista tá doido aqui Como assim vocês estão doidos aqui? Olha pro chão Olha pro chão Pega, olha pro chão Ele tá louco Luta Gostininho Vai, vai Back, back Vamos enlouquecer Vai Fechou o panache Bate essa Bate essa minha alma Vambora, vambora Vamos subir no Rudolf Vambora 10 segundos 10 segundos vai dar tempo Ah, não vai Eu gostei Prova muito demais Corre, corre 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 Caraca Acabou Acabou a rodada Galera Agora vamos fazer o seguinte Vamos fazer agora o especial Do amigo secreto O que todo mundo tá esperando? Gente Fica aqui na rodinha Aqui embaixo da árvore Na frente da árvore Seguinte Eu fiz uma armadura de cada cor Pra ficar num círculo bonitinho Já tô com a rosa Quem quer azul? Pega azul aqui Eu pego azul porque minha skin é verde Opa Opa O Felps pega a vermelha Porque a skin dele é vermelha Porque ele é amarelo Olha que lindo E o guaxinim não pega ninguém Mas isso não precisa avisar Tira as cabeças Tira as cabeças Porque todo mundo tem que ser Eu posso ficar sem camisa no Natal não? Que que é isso? Que que é isso? Olha Esse menininho tá muito lindo Tira Tá calor aqui A da ver que o Natal é um tempo calor Pela de beijar o mamil dele Muito bom Muito beleza Olha Olha o F5 Pera não Galera Eu posso tirar minha toca? Eu posso tirar minha toca? Fica no lugar do guaxinim Tirei minha toca Tá quente Mas que ordem? Ordem serve tudo o que? Não É hora de série de cores Relaxa Eu sei o que eu tô fazendo Guaxinim Fica entre o Batista e o Felps Entre o Batista e o Felps Guaxinim Aí beleza Agora aqui Aí Pek Mike Tá certo Agora tá certo Beleza Vai Quem vai primeiro? Pera Ó Vamos por ordem alfabética Segundo as dicas que eu dei Quem vocês reduzem que é? Ó Era entre o Guaxinim ou o Felps? Quem que cê sabe? Felps 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 Acertou É Eu presente pro Felps Eu vou deixar Eu vou deixar o Pek Pegar primeiro Pra ele ver o que que é É um mapa Que tá escrito Mapa pro coração do céu Vitor Felps É só seguir Olha lá Ele já tá indo atrás Pior mapa do mundo Olha lá Ele tá indo atrás Ele tá indo atrás Agora é o Felps Agora é o Felps É aqui ó Achou o coração Achou Achou mesmo Achou mesmo Tá Os corações duro Gelado Vou dar as dicas Pro meu amigo secreto Eu dei dicas antes Enquanto eu falava Mas acho que Como você achou Meu coração Tá aí ó Nossa Tá explodindo Eu sou depois de morto Mas ó Vou lá dar as dicas Beleza Vamos lá Proteína 2 gramas Vitamina A 2 e 1 O cara é um esqueleto Magnésio É o símbolo químico do alface Que é do guaxinim Não 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 É alguma coisa São coisas de uma De alguma coisa Recomeça Recomeça Ó Vamos botar todas as coisas Sódio 6 miligramas 6 miligramas de sódio Nisso aí Que eu tô falando É batata Tá Aê A batata tem sódio Aê Olha aqui ó Eu sei a buçote da batata Tá escrito o que O Febaquista Minha personalidade Minha personalidade Até porque A sua personalidade Tá escrita aqui ó Sua personalidade Muito bom Vai lá Febaquista Entrega sempre pro pack Primeiro pra ele mostrar O que que é É isso É bem estranho O presente é pra pessoa Mas entrega pra mim Você sabe Bom então Vocês devem saber Eu sei que é Eu sei que é Eu sei que é Eu sei que é Ah é o Guaxinim É o Guaxinim É o Guaxinim O Papai Noel apareceu Todo mundo vira Todo mundo pro chão Maté ele Maté ele Esconde O Guaxinim O Guaxinim É o que? É uma corda E O Coelho Coelho O Guaxinim Guaxinzinho Até porque Mata o Guaxinzinho Mata o Guaxinzinho Caraca Tá fazendo meu jogo Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Sopa um craque Pera aí Pera aí Pera aí Calma aí Gente Olha aqui ó Olha na minha mão Olha o cadáver do Guaxinzinho Vamos assar isso aqui Vamos assar Deixa eu pegar a fornalha Deixa eu pegar a fornalha Vamos assar Mas é que tá Agora vamos Enquanto o Subit vai assando O Guaxinzinho Não quero Não é questão de querer Tá meu filho É questão de ter comida na mesa Vamos lá Então Guaxininho Usa fogo de artifício É então Usa o palito O fogo de artifício não queima Enfim Tá assando Tá assando O peru do Natal tá assando Boa Agora Guaxininho O que que você tirou Dei as dicas O meu amigo secreto Ele matou o meu amigo Guaxinzinho O meu amigo secreto O meu amigo secreto matou meu outro amigo É uma dica muito boa né Tô brincando Tô brincando Tô brincando Aqui ó Essa é a primeira coisa Lê O que que é isso Lê É uma redstone Escrito meu coração Ele morreu É que ninguém Coração E o coração dele saiu Ele morreu Né então Acabou não Vamos lá então Selvitt Tira você aí Tô com medo Olha o que que é O que que é isso aí Vem pé Não tô pra ele O que que é isso Cabe o pé aqui O que que é isso Vem aqui A habilidade E é uma habilidade Ah tá precisando de habilidade É Precisa de habilidade Então olha o que eu faço com seu coração Olha o que eu faço com seu coração Calma aí Ele vai colocar no chão Olha o que eu faço com seu coração Ele vai queimar o coração Você vai entender Não você vai ver Você vai ver o que eu faço com seu coração Aqui ó Olha o que eu faço com seu coração Olha o seu coelho aqui também Caraca Olha o seu coelho Caraca E esse é o melhor amigo secreto do mundo Seu coração tá queimando no inferno Juro com seu coelho Mano você não vai falar isso Agora vamos com o Selvete Vamos lá Não Antes do Selvete tirar Só quero falar uma coisa O Gwaxin teve seu melhor amigo morto Tirou o amigo que matou aquele amigo morto Pegaram o coração dele Tacaram fogo junto com o coelho dele morto Foi um bom Agora Agora quem será que eu saí Hein? Não sei não Vou beber um pouquinho de habilidade Só pra ter certeza Eu acho que é o Mike Eu acho que você que se tirou Mas sim que tá galera O melhor presente do Natal É um abraço Vem cá Mas sim que tá Você acha que eu trouxe só isso aqui Ó Olha Meu Deus Peraí, peraí Você realmente tirou eu? Eu tirei você E eu te dei uma fonte Marmelada 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 Isso não é combinado Eu juro por tudo 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 Não 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 Ah não galera Isso não foi combinado Vocês sabem disso A gente abriu o dispenser antes Eu mostrei lá antes o céu de falar Não teve edição Não teve corte Foi o destino galera O Mike me tirou e eu tirei o Mike Quais são as chances Quais são as chances Eu não sei Não sei É muita chance Caraca Mas incrível 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 Olha eu enterrei o Felps Gente Gente Vamos terminar esse vídeo aqui Obrigado Vou fazer uma mesa pra gente aqui Uma sede Bota o coelho assado aí Vamos comer Vamos comer então galera Então a gente vai comendo o coelho assado O vídeo ficou por aqui Se você gostou desse esconde-esconde Beijo aí favorito A gente deseja a todo mundo aí Um Feliz Natal e um próspero ano novo Eu sei que ainda é Natal Mas enfim de qualquer jeito Nossos votos pra vocês Estão vendo esse vídeo Lembrando que na descrição Você tem o canal de nenhum dos participantes E também tem a playlist Então é isso galera Meu coelho A tchê A tchê A tchê A tchê mais A tchê mais Tchau 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 Tchau